Olá, mais um dia. Como é que foi seu dia produtivo? Como é que foi? Você escondeu o talento ou você andou com aqueles dois que duplicaram o talento? Eu sou ruimzinho, por isso que eu continuo sempre, sempre procurando pessoas que multiplicam o talento. É com esses que eu quero estar. É com esses que eu quero aprender. Mesmo que eu tenha só um talento, eu não vou enterrar meu talento. E vamos meditar um pouquinho hoje no livro de Salmos, 18, verso 2. O Senhor é o meu rochedo e meu lugar forte, e o meu libertador e o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu autorrefúgio. Olha só que maravilha, hein? Isso aqui a gente tem que ler todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Na verdade, os salmos, eles são canções, né? São canções. Por que que eram feitos em salmos? Que era pro povo começar a cantar isso. Então, eles cantavam. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. Então, mesmo que eles estivessem em dificuldade ou não, eles estavam com essa canção. Sendo que nós temos um adversário de nossas almas e ele usa o que pra dominar as massas? A música, né? Tem um louco lá que canta tchu e tchá e não sei o que lá e tal, eu não acompanho músicas. E aí coloca, quer ver aqueles que pegam aquelas músicas que eles dizem que é da fossa, né? E ele me abandonou e ela foi embora e não sei o que lá e fica todo mundo chorando. Por quê? Porque o nosso adversário das nossas almas sabe que isso vai ficar impregnado nas mentes e as pessoas ficam cantando aquilo, só sabem um refrão, sabem um negócio ali e ficam de mal com a vida. Então, por que que o povo judeu é um povo que não dá pra destruir? Porque eles cantavam salmos. Então, agora a gente já sabe. É só a gente cantar salmos e cantar coisas boas que não tem como ser destruído. Por quê? Porque Deus é o nosso rochedo. Em Deus nós temos uma segurança inabalável. Não precisamos temer o dia mau. E qual que é o dia mau, Moisés? Todos os dias. Quem lê a Bíblia já sabe que todo dia é dia mau. Então, quem reclama e diz que conhece Deus, precisa conhecer um pouquinho mais. Porque todo dia é dia mau. Então, nós levantamos sabendo que Deus é o nosso rochedo e é Ele que vai dar a segurança pra nós. Pois Ele nos faz fortes diante das adversidades. Nos livra do mal, que é todo dia. Nos protege diante dos ataques malignos e nos coloca acima dos nossos adversários. Nele temos um refúgio, um lugar secreto. E aí E aí E aí